A CIDADE NO BRASIL Remem! Remem! Coloquem força nisso! Remem! Remem! É tarde demais para se revir agora à frente! Pode ter matado o meu pai, mas não vai escapar de mim! Seu povo vai ser forçado a pagar pelos seus pecados! Não estou me rendendo pra você, Magnus! Eu estou destruindo você! Agora!